Ela não está só de cara nova. Além do lançamento da identidade visual que lembra o mapa do país, a nova programação da TV Brasil acaba de entrar no ar. A missão? Alcançar todos os brasileiros de ponta a ponta com mais informação, conteúdo público, acessibilidade, cultura e serviço para a população. A faixa infantil todo mundo conhece. A novidade é que a TV Brasil Animada, campeã de audiência da emissora, também terá espaço à noite para o público infanto-juvenil. É a TV Brasil Animada Jovem. E para garantir ainda mais diversidade, a programação infantil terá recursos de acessibilidade, como audiodescrição, interpretação em libras, legenda oculta e dublagem. Por falar nisso, o primeiro programa jornalístico do país totalmente em libras continua, sem censura, estádio, fique ligado e o premiado cenário econômico com Adalberto Pioto estão mantidos na programação. Além, é claro, do telejornal Repórter Brasil, que há anos traz as informações mais importantes do dia aos cidadãos. A programação da nova TV Brasil também vai ter um novo jornal, o Brasil em Dia, de segunda a sexta, às 9h45 da manhã. Você vai acompanhar ainda flashes durante a programação, além de informações com todas as ações e serviços do governo federal. E durante a semana, a partir das 10h da noite, uma grade especial a cada dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho